Lá no final dos anos 90, a Marvel estava numa situação bem complicada. As vendas despencaram, eles deviam até as calças, e a coisa ficou tão feia que tiveram que pedir falência. Em relação ao Homem-Aranha, eles tinham acabado de encerrar uma história tão enrolada e longa que até os fãs mais fiéis estavam de saco cheio. Aí a Marvel pensou, quer saber? Vamos começar do zero! Foi então que lançaram uma nova série, desde a edição número 1, pra recontar a origem do Homem-Aranha pra uma nova geração, e chamaram essa nova versão de Spider-Man Chapter 1. Agora, a Marvel sempre teve essa coisa de ser meio flexível com a continuidade. Basicamente, eles mudam alguns eventos pra que continuem funcionando. Se o justiceiro está ficando velho pra ter lutado no Vietnã, mudam pra ele ter servido no Afeganistão, e tá tudo certo. A história ainda faz sentido, contanto que você não pense muito nisso. Então, eles tentaram fazer o mesmo com o Homem-Aranha. Atualizar a origem dele, pra que ainda se encaixasse na linha do tempo original. Isso, no entanto, criou um problema. Como a história precisava se ajustar ao que já havia sido publicado, ela não conseguia se diferenciar o suficiente das histórias originais. Basicamente, é a mesma história. Mas ele ganha um computador no lugar de um microscópio. Nossa, super inovador, né? E, na tentativa de justificar sua própria existência, eles acabaram fazendo mudanças sem sentido que, na verdade, prejudicaram o original. Por exemplo, em vez de Peter Parker ser pobre por causa de sua condição social, um aspecto fundamental do seu personagem. Agora é porque a tia May gosta de gastar e usa o dinheiro do aluguel para comprar presentes. A série acabou sendo uma decepção. Não chegou a ser um fracasso total, mas também não foi o sucesso que eles esperavam. Esse soft reboot da Marvel foi logo esquecido, deixando a editora cautelosa quanto a fazer algo assim de novo. Até que decidiram tentar outra vez, perto da virada do século. Os grandes executivos da Marvel sabiam que precisavam de um sucesso, então analisaram o que o Chapter One havia feito de errado, e usaram essas lições a seu favor. Dessa vez, não seria apenas uma recontagem simples, mas uma reinvenção completa. Um universo totalmente novo, separado, sem a complicada cronologia e sem a necessidade de respeitar outras histórias. Seria o ponto de partida perfeito para antigos fãs e novos leitores. Para dar vida a esse projeto, a Marvel recrutou o escritor independente Brian Michael Bendis e o juntou ao veterano artista de quadrinhos Mark Bagley. Logo, os dois começaram a trabalhar na reinvenção do Homem-Aranha para o novo milênio. A primeira edição acompanhava o jovem Peter Parker enquanto ele tentava sobreviver ao ensino médio, frequentemente sendo alvo de valentões e agredido nos corredores sem motivo. Quando a escola acabava, ele buscava refúgio em sua casa, cercado pelas figuras parentais amorosas da tia May e do tio Ben. Uma das primeiras mudanças significativas na história de origem foi a inclusão de MJ e Harry. Nos quadrinhos originais, Peter conheceu os dois na faculdade e a amizade deles se desenvolveu ao longo de sua juventude. Em Ultimate Spider-Man, no entanto, eles já eram amigos na escola, dando a entender que se conheciam há muito tempo. No Chapter 1, algumas ideias até funcionaram, como o envolvimento do Dr. Octopus na mordida da aranha e a presença de Norman Osborn por trás das cenas. Mas eu diria que a maior diferença entre a versão original e a Ultimate está no ritmo. Sendo o Bendis quem é, ele pegou a história de origem do Homem-Aranha, que originalmente tinha 11 páginas, e a expandiu para mais de 130. Muitas vezes, nem existe uma trama propriamente dita, tipo, tia May fazendo bolo de maçã para o Peter não é exatamente essencial para a história, mas essas cenas ajudam a estabelecer as dinâmicas entre os personagens, a enriquecer suas personalidades e a deixar o leitor passar um tempo com eles. Veja o tio Ben, por exemplo. No quadrinho original, ele aparece em poucos quadros antes de morrer logo em seguida. Esse novo tio Ben tem muito mais presença. Ele é meio sarcástico, gosta de fazer uma piada de vez em quando, tem uma atitude firme, mas justa, e está claramente envolvido na vida do sobrinho, querendo o melhor para ele. Ele está presente por tanto tempo que, quando você chega na quarta edição, quase se esquece de que ele será assassinado em sua própria casa. É aqui que o estilo de narrativa de Bendis realmente brilha. Esse desenvolvimento inicial, embora pareça devagar, enriquece os momentos dramáticos mais adiante. Escala e espetáculo são importantes, mas, se você quer que a história tenha impacto, o leitor precisa se importar, e só se importa se houver investimento nos personagens desde o começo. Então, Peter prende o assassino de seu tio, e aprende que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Todos nós já conhecemos essa parte. O que muitos talvez não percebam, porém, é que essa lição de poder e responsabilidade é o oposto exato da lição dos quadrinhos originais. Na história de Lee e Ditko, Peter começa como uma vítima arrogante da sociedade, que só se importa com a tia May e o tio Ben. Seus traços egoístas pioram ainda mais quando ele ganha seus poderes. Então, quando o tio Ben morre e Peter é humilhado, ele faz uma escolha consciente de mudar quem ele é como pessoa. Já com o Peter de Ultimate Spider-Man, a situação é diferente. Embora esse Peter também possa ser rude e se exaltar com as pessoas, ele já começa sendo um pouco mais atencioso e empático. Ele não se importa apenas com a tia May e o tio Ben, ele também tem o Harry e a Mary Jane. Ele está disposto até a fazer as pazes com seus valentões. Quando Norman Osborn manda um assassino para atropelá-lo, Peter nem pensa em si mesmo. Seu primeiro instinto é ver se o assassino está bem. Esse Peter já possui o que precisa desde o início. Mas, ao ser ficado pela aranha e se acostumar com seus novos poderes, ele começa a se tornar outra pessoa. Ele passa a praticar esportes, vai a festas e começa a buscar dinheiro e fama com uma carreira de wrestling amador, mesmo admitindo para si mesmo que não quer aquilo. Depois que o tio Ben morre, a lição de Peter não é mudar quem ele é, mas sim se apegar a quem ele era originalmente, neste novo mundo em constante mudança. Quando ele enfrenta o Duende Verde pela primeira vez, ele está recuperando seu eu antigo e cumprindo a confiança que o tio Ben depositava nele. Essas primeiras edições foram um grande sucesso. Não quebraram recordes, mas foram bem recebidas tanto pela crítica quanto financeiramente, dando à Marvel a certeza de que o que os escritores estavam fazendo estava funcionando. A série continuou seu caminho, introduzindo rostos familiares. Personagens como Electro, Homem-Areia e Shocker foram redesenhados para serem menos caricatos e mais adequados à estética dos anos 2000. Em outras palavras, ou vestiram todos de preto ou os deixaram quase sem roupa. Nos arcos seguintes, a série focou no luto de Peter após a morte do tio Ben. Curiosamente, Peter parece não se importar. Há um momento inicial de explosão, mas depois que o assassino é preso, ele parece totalmente bem. Ele trabalha em seus lançadores de teia, está animado na escola e é como se dissesse Peter, seu pai substituto está morto e você está pulando de alegria? Conforme a HHQ avança, fica claro que essa indiferença é apenas um mecanismo de defesa. Ele não consegue reprimir sua dor por muito tempo, então começa a compartilhar suas angústias em sonhos com o fantasma do tio Ben. Para tentar corrigir as coisas, Peter investiga o passado do assassino do tio Ben, o que o leva ao rei do crime. Nas próximas edições, Peter desenvolve uma obsessão por derrotar o rei do crime, jurando trazê-lo à justiça. Essa rivalidade é, na verdade, uma maneira de Peter lidar com seu luto, como se sua tentativa de consertar o mundo pudesse desfazer a morte do tio. No entanto, a dor não pode ser resolvida projetando-a externamente, e o rei do crime acaba encontrando um jeito de escapar, deixando Peter perceber que não pode controlar tudo. Sempre que Peter está prestes a derrotar o rei do crime, surge alguma brecha legal que o deixa escapar. Fica claro que, para realmente deter o rei do crime e superar seu luto, ele tem muito trabalho a fazer, tanto externamente quanto internamente. Para piorar a vida de Peter, o Duende Verde retorna e o espanca brutalmente. Sua reputação é arruinada depois que um imitador do Homem-Aranha começa a assaltar bancos, e para culminar, surge o Venom. Em alguns momentos, o ritmo lento pode ser um pouco excessivo. Há uma edição inteira dedicada ao Homem-Aranha e ao Dr. Octopus em um avião, e o Dr. Octopus comenta... Hum, você provavelmente está se perguntando como viemos parar nesse avião. Então, temos 11 páginas explicando como chegaram lá, incluindo ele nocauteando o Homem-Aranha, fugindo de agentes da SH-ILD, entrando em um carro, roubando um avião e usando o Rockefeller Airfield. Eu realmente perderia o sono se não me contassem sobre aquele banco, né? Mas esse ritmo lento funciona na maior parte das vezes, pois ajuda a fazer com que você se importe com os personagens. Apesar das aventuras serem um pouco excêntricas, os personagens sempre permanecem com os pés no chão, parecendo pessoas reais. Pelo jeito que ele fala e age, o Peter de Ultimate parece um adolescente real que ganhou superpoderes, muito parecido com sua contraparte do Universo 616. Peter é muito influenciado pela opinião pública, e toda a má imprensa realmente mexe com sua cabeça. Ele sofre com a autocrítica, pensando que talvez o mundo esteja certo e ele realmente não seja adequado para ser um herói. A única maneira de superar isso é ignorando o que o mundo pensa, se blindando das opiniões externas e tendo coragem de identificar seu próprio valor para fazer o que é certo, independentemente do que os outros pensem. Esse arco de superação da autocrítica é essencial em qualquer mídia do Homem-Aranha. Quadrinhos, filmes, séries e jogos. E o Ultimate Spider-Man capta isso perfeitamente. Esse Peter também tem um temperamento explosivo, lembrando as histórias posteriores de Stan Lee, onde ele parecia sempre irritado. Ter essa raiva de longo prazo é outro aspecto vital do personagem. Embora o Peter do Universo Ultimate fique bravo com praticamente qualquer um. Amigos, família, professores, valentões, inimigos, os X-Men, Nick Fury. Não há uma única pessoa com quem ele não brigue, insulte ou irrite. Esse é outro defeito que interfere em sua vida, fazendo com que suas relações se desgastem ou oportunidades se percam. É um impulso egoísta que ele precisa aprender a controlar se quiser melhorar como super-herói. Apesar de todos os defeitos, o Peter de Ultimate Spider-Man é um jovem corajoso e atencioso que está em uma situação muito maior do que ele pode suportar, o que, no fim das contas, é a essência do Homem-Aranha. Suas falhas são desafiadas por seu elenco de apoio, que também são personagens bem desenvolvidos. Nos primeiros números, Mary Jane não é exatamente a mesma Mary Jane que conhecemos. Ela parece quase uma versão alternativa, onde a MJ original do universo 616 era uma garota independente e festeira, enquanto a MJ de Ultimate é uma nerd ligeiramente impopular, ciumenta e super-desajeitada no romance. Superficialmente, elas parecem completamente opostas, mas à medida que a série avança, os traços essenciais de MJ começam a aparecer. Assim como a Mary Jane do universo 616, ela mostra repetidamente por que ela e Peter são perfeitos um para o outro. Ela o apoia em seu luto, fornecendo a força e estabilidade de que ele precisa para enfrentar tempos difíceis. Seu amor é puro e incondicional. Eles combinam entre si e entendem um ao outro como ninguém mais. O que diferencia Mary Jane das outras paixões de Peter é que ela está lá para desafiar o orgulho dele. Em Ultimate Spider-Man, o relacionamento muitas vezes é prejudicado pelo senso de responsabilidade de Peter, que insiste em dizer que não pode estar com ela porque precisa protegê-la. Embora ele possa ter razão, esse senso de justiça exagerado faz com que ele negligencie Mary Jane e ignore sua autonomia. Ela precisa mostrar que ele está errado, desafiar sua visão de responsabilidade e fazê-lo perceber que ele precisa dela tanto quanto ela precisa dele. Acho que essa é a maior força de Ultimate Spider-Man. Pegar o elenco original, colocá-los em um ambiente diferente, com personalidades diferentes, mas mantendo o coração dos personagens intacto. Tia May começa como uma senhora gentil, destinada a ser uma figura de compaixão. Mas com o tempo vemos sua força subjacente, pois enquanto Peter herdou seu senso de responsabilidade do Tio Ben, ele herdou sua determinação inabalável da Tia May. Gwen, apesar de ser completamente diferente de sua versão original, ainda acaba cumprindo o mesmo papel. Ela está no lugar errado na hora errada, e sua morte ensina Peter que às vezes a tragédia acontece sem motivo, e que ele não pode deixar que isso obscureça o bem que ainda existe em sua vida. Por volta da edição 70, Peter começa a se acostumar com a vida de super-herói e com o preço que isso traz. Ele já enfrentou a morte de perto e agora começa a entender melhor o peso das responsabilidades que carrega. Nessas histórias mais recentes, surge um tema evidente de rebeldia. A nova geração se levantando contra a antiga para criar um futuro melhor para si mesma. Algo que era central nos livros originais de Stan Lee. Lee criou o Homem-Aranha durante o movimento contracultural dos anos 60 e início dos anos 70, quando estava preocupado com os problemas da época, porque eram essas questões que moldavam a vida dos jovens leitores. Embora o Ultimate Spider-Man se passe quase 40 anos depois, focando em uma América pós-11 de setembro, a ideia principal permanece. Seja na segurança e vigilância aumentadas, ou em figuras ricas como Norman Osborn ou o Rei do Crime que lucram com o conflito, seja em Jota, Jonah Jameson e sua visão distorcida sobre o Homem-Aranha, o espírito de resistência da juventude e de lutar por mudanças ainda é o mesmo. No universo original dos quadrinhos, Peter tinha o Quarteto Fantástico e os Vingadores como inspiração. Eram os heróis que ele admirava, e seu objetivo era se juntar a eles quando estivesse pronto. No entanto, no universo Ultimate, Peter está essencialmente sozinho. Os Ultimates são uma força policial do governo, empenhados em proteger o status quo em vez de promovê-lo, além de serem um grupo mais endurecido. Nas poucas vezes que interagem com Peter, tendem a menosprezá-lo, tratando suas aventuras como brincadeira de criança. O Quarteto Fantástico também trabalha com o governo, mas logo a promessa de heroísmo se dissolve quando um deles se torna um assassino em massa. Os X-Men têm boas intenções na maior parte do tempo, mas acabam causando mais problemas para Peter do que ajudando. A única exceção é Nick Fury, que reconhece o potencial de Peter e o incentiva. Contudo, ele também espera que Peter faça 18 anos para então recrutá-lo para a S.H.I.E.L.D., uma organização militarizada. Neste mundo, o universo de super-heróis é parte do mesmo sistema antigo que Peter precisa transcender. Sem um padrão de heroísmo para guiar sua realização pessoal, ele precisa definir esse padrão por si mesmo. A série não é sutil em suas mensagens. Muitas vezes, os personagens fazem longos discursos sobre as responsabilidades de Peter e o que ele representa. A moral da história é jogada bem na sua cara, mas esse sempre foi o jeito do Homem-Aranha de passar uma mensagem. Lá pela edição 100, a série ainda estava indo bem, e então tivemos a saga do clone, uma reimaginação daquela trama longa e super-complicada dos anos 90, que trouxe Gwen Stacy de volta dos mortos e apresentou a personagem Mulher-Aranha. Nessa época, Peter estava namorando a Kitty Pryde, uma integrante dos X-Men. Isso foi uma novidade bem legal. O relacionamento deles era muito bem escrito, tinha química, era tudo muito fofo e saudável. Até que, durante a saga do clone, ele trai a Kitty, esquece de terminar com ela, e depois ainda dá uma desculpa meia-boca como pedido de desculpas. Que vacilão, né? Homem-Aranha! O Peter da Terra 616 também não é exatamente o cara mais perfeito quando o assunto é relacionamento. Ele já deu esperanças falsas, já se meteu onde não devia, mas ele nunca traiu ninguém que estava com ele. Em geral, ele sempre foi respeitoso quando o assunto é lealdade, que é uma das suas grandes qualidades como personagem. Olha, eu não sou o maior defensor da fidelidade absoluta aos quadrinhos. Acho que os artistas devem ter liberdade para criar e não ficar presos a interpretações antigas do personagem que estão adaptando. Mas, se você não vai manter os valores essenciais do personagem, então por que usá-lo, né? Acho que o que salva essa história é que o Peter não é recompensado pelo que fez. Ele admite que foi infiel e se sente realmente culpado. O pedido de desculpas dele é bem mal feito, mas dá pra dizer que é coisa de adolescente desajeitado. Além disso, ele acaba tendo que lidar com as consequências por um bom tempo. Mas ele se redime no próximo arco, onde finalmente derrota o rei do crime. E não fazendo piada com a aparência dele ou usando força bruta, mas olhando para dentro de si mesmo. Demolidor quer vingança e até ameaça a esposa do rei do crime, mas Peter consegue dissuadi-lo disso. Agora, depois de ter processado bem a morte do tio Ben, Peter consegue fechar o ciclo e usa o que aprendeu para impedir que o demolidor cometa o mesmo erro. Assim, o rei do crime finalmente é derrotado e recebe a justiça que conseguiu escapar por mais de 100 edições. E ainda tem a reviravolta hilária do rei do crime mudando de postura. Ele fica todo, sim, sim, faça o que você quiser, senhor Homem-Aranha, só não machuque minha esposa. Mas no segundo em que Peter vai embora, ele solta um Vou explodir a escola do Homem-Aranha com todas as crianças dentro. Até o capanga dele fica tipo Quê? E aí eles acabam presos de qualquer jeito. Esses arcos finais são o que eu considero o fim da Era de Ouro do Ultimate Spider-Man. Tudo começa de forma bem normal. Tocha Humana está enfrentando o Abutre e se junta à Mulher-Aranha, Enquanto Peter e MJ estão curtindo juntos. No dia seguinte, Peter e seus amigos se reúnem na frente da casa dele, Animados para dar uma pausa na vida de super-heróis e serem apenas adolescentes por um tempo. À primeira vista, é uma cena super leve e divertida. Mas, sabendo o que está prestes a acontecer, É inquietante ver esses personagens indo alegremente para o perigo mortal sem fazer ideia. Até a tia May faz uma piada sobre se abrigarem caso chova. Assim que Peter e a turma saem, as coisas começam a desandar. A polícia chega e prende a tia May por causa da ligação dela com o Homem-Aranha. Enquanto ela é levada, as cores das páginas começam a desbotar e o clima muda lentamente. Nas próximas edições, a pressão sobre a tia May só aumenta, Até que, de repente, tudo vira escuridão. Os policiais vão investigar e ela se arrasta para a luz, Finalmente revelando Nova York completamente destruída. A história continua com uma onda gigante e impiedosa destruindo tudo. E acho que o que faz essa parte de Ultimate Spider-Man funcionar melhor do que o próprio evento principal, É a perspectiva. O quadrinho faz o que o Homem-Aranha sabe fazer de melhor. Dá voz ao cara comum. Enquanto o evento principal é uma história épica, grandiosa e cheia de ação, Ultimate Spider-Man mostra a visão de quem está no meio do caos, Tentando sobreviver sem saber o que está acontecendo. É uma abordagem mais humana e direta, Onde todo mundo está só tentando fazer o melhor possível numa situação terrível. Tem menos de sensação pessimista e sensação de esperança persistindo no meio da tragédia. Apesar dos esforços de Peter, o número de vidas que ele salva é pequeno em comparação com os mortos. Não demora muito até que ele mesmo se perca no meio do caos e seja dado como morto após a onda. E é aqui que as pessoas ficam meio confusas, porque a série parece simplesmente acabar. Não há uma indicação clara de como seguir a história, e muita gente fica pensando, É isso? Sem perceber que ainda há mais duas edições separadas da série principal. O primeiro volume de Ultimate Spider-Man, embora possa parecer meio confuso em alguns momentos, É um arco bem completo. Começa com um jovem cuja vida muda drasticamente quando ele entra em um mundo novo e emocionante. À medida que avança, ele deixa seu antigo mundo para trás, Enfrentando desafios para construir algo melhor para si e para os outros. No segundo ato, ele passa por várias provações. É tentado a desistir e pegar o caminho fácil, mas persiste e sai mais forte do outro lado, Tornando-se um herói mais competente. Então, no ato final, ele encontra equilíbrio entre suas vidas pessoal e heróica, E finalmente consegue lidar com os demônios do passado, Passando seu aprendizado para aqueles que precisam. Quando J. Jonah Jameson escreve o Obituário do Homem-Aranha, Ele firma Peter como um exemplo a ser seguido, Um símbolo de união entre gerações para reconstruir um mundo melhor. Mas a história do Homem-Aranha nunca foi para ser uma tragédia. Mesmo nos piores momentos, sempre há um brilho de esperança. E quando Peter é encontrado nos destroços e abre os olhos, Essa esperança é restaurada. Então, algo estranho acontece. A série faz uma pausa e retorna com uma nova edição número 1. A história avança seis meses, E Nova York magicamente foi reconstruída, Com tudo aparentemente de volta ao normal. Bem, quase normal. Peter terminou misteriosamente com MJ mais uma vez e agora está namorando Gwen. Isso é um pouco estranho, Considerando que em vários momentos, Tanto Peter quanto Gwen já se compararam a irmãos. Eles martelaram tanto essa ideia que, do nada, Vê-los se beijando no sótão parece meio forçado. Além disso, o motivo deles estarem juntos nunca é realmente explorado. Acho que o que incomoda as pessoas no segundo volume, Além da mudança de estilo, É que a história parecia estar ficando meio velha. Sempre disse que a mudança é essencial para o Homem-Aranha. Peter passa por fases diferentes da vida e cresce como pessoa. Mas nesse novo volume, Não parecia que Peter tinha amadurecido durante os seis meses em que esteve fora. Na verdade, Ele parecia ter regredido com a forma como estava lidando com a situação entre Mary Jane e Gwen. A essa altura, A série já tinha quase uma década, E estava presa no mesmo status que originalmente queria evitar. Tinha coisa boa nesse volume, Mas era mais do mesmo. O que o volume trouxe de interessante não foi tanto o desenvolvimento do Peter, Mas sim como o conceito do Homem-Aranha pode inspirar outras pessoas. A tia May, por exemplo, Adota o Tocha Humana e o Homem de Gelo, Dando a eles um lar e estabilidade. Kenny começa a proteger Kitty do preconceito, E J. Jonah Jameson continua sua missão de limpar o nome do Homem-Aranha Depois de testemunhar os atos heróicos de Peter. Esse volume foi curto e acabou com o arco A Morte do Homem-Aranha. Talvez não tenha tido a preparação que merecia, Mas o arco em si é incrível. Peter encontra seu fim nas mãos do Duende Verde E morre rodeado por amigos e família, Com a certeza de que conseguiu protegê-los. É um encerramento executado de forma linda e sincera, Quase perfeito para um personagem que já estava há uma década nas páginas. A melhor parte nem é a história em si, Mas o impacto que a morte de Peter teve no universo Ultimate. Os autores passaram muito tempo construindo esse elenco de apoio e esse mundo, Então ver todos reagindo à morte de Peter É uma recompensa emocional que foi conquistada. As lágrimas são merecidas. O autor matou Peter por duas razões principais. A primeira é porque ele podia, No universo Ultimate, Era possível fazer isso de forma chocante e tocante. A outra razão, claro, Foi o Miles. Ele queria que Miles fosse seu próprio personagem, Sem precisar competir com Peter. Para isso funcionar, Peter precisava sair de cena. Mas para alguns, Miles acaba sendo visto como uma versão sem graça do Peter. E eu até entendo um pouco essa visão. Essa primeira versão do Miles não tem o mesmo carisma ou desenvolvimento que sua versão no Aranhaverso. Mas descartá-lo completamente seria injusto. Quando o tio Ben morre, Peter faz uma promessa de se tornar um herói e proteger os outros a qualquer custo. Miles, por outro lado, não tem a mesma convicção imediata. Ele é bondoso, tem boas intenções e gosta da adrenalina de ter superpoderes, Mas a responsabilidade que vem com o legado do Peter é pesada demais para ele. O medo do Miles em agir não é arrogância, é receio. Ele confia seu segredo a seu melhor amigo. Não por confiança, mas por desespero. Após a morte de Peter, O símbolo do Homem-Aranha cresceu ainda mais, Inspirando milhões. E de repente Miles precisa representar isso tudo. Ele assume o manto, Mas ainda está tentando provar a si mesmo para um mundo que quer que ele seja o Peter Parker. Só que Miles não entende bem o que é ser o Homem-Aranha, Além das coisas mais superficiais. Muitas vezes, Suas soluções se resumem a pensar O que Peter faria? Ou usar seu Venom Blast para ganhar a luta rapidamente. Além disso, Ele não tem um mentor de verdade. Enquanto o tio de Peter queria que ele expandisse sua visão de mundo, O tio de Miles, Aaron, quer o oposto. Quando descobre as habilidades de Miles, Aaron tenta corrompê-lo, Levando a um confronto que acaba com a própria morte. Aaron é como um espelho para Miles. Também tinha seus talentos, Mas nunca fez nada positivo com eles. Em vez de ver a morte do tio como um incentivo para ser melhor, Miles interpreta isso como mais uma prova De que ele não deveria ser o Homem-Aranha. Depois disso, Miles enfrenta uma guerra de super-heróis, Sobrevive por pouco, E quando finalmente tem um momento de pausa, O Venom aparece, Desencadeando uma luta devastadora que resulta na morte de sua mãe. Esse golpe final faz Miles desistir de ser o Homem-Aranha por um ano inteiro. A culpa o consome, E ele quer se afastar de tudo relacionado a ser um herói, Ignorando até aqueles que tentam convencê-lo a voltar. Mesmo quando está no meio do perigo, Ele faz o mínimo, E deixa que outros resolvam a situação. Só quando a Mulher-Aranha, Jessica, Dá um discurso sincero para ele, É que Miles começa a ouvir. Jessica é uma clone feminina do Peter, Com todas as suas memórias. E ela própria passou por uma luta com sua identidade, Sem conseguir se ver como... Mais do que apenas um eco. Mas ela eventualmente conquistou sua própria identidade. Ela é semelhante ao Miles, Pois nunca pediu por isso, Mas superou suas inseguranças, E está fazendo tudo o que pode para ajudar. Jessica é a prova de que Miles precisa para se reerguer. A prova de que ele não precisa deixar que sua culpa, Ou as expectativas dos outros, Definam quem ele é. Jessica não está forçando nada, Apenas apoiando a decisão que Miles toma. Com tudo isso, Miles encontra seu propósito, E finalmente consegue assumir sua identidade secreta. Ele está sendo o Homem-Aranha, Não como uma resposta às expectativas alheias, Mas como um dever para consigo mesmo. A história inicial do Miles não é revolucionária, Mas ainda assim carrega todos os valores que o Homem-Aranha deveria representar. E ao final de sua primeira fase, Ele é a prova de que esses valores vão continuar vivos, Não importa o quanto alguns possam tentar reprimi-los. Após o primeiro volume do Miles, Tivemos outro crossover com grandes eventos apocalípticos, Então a série foi relançada novamente como Miles Morales, O Homem-Aranha Ultimate. Primeiramente, Peter Parker volta do nada, O que não só desvaloriza seu sacrifício, Mas também nunca é explicado, Já que ele simplesmente desaparece após alguns números. A história parece priorizar mistério e espetáculo, Como, Oh, olha, Peter Parker voltou, Em vez de uma narrativa real. Definitivamente tinha muito potencial, Mas foi desperdiçado pelo fato de que essas configurações Nunca tiveram desfechos satisfatórios. Personagens são mortos aleatoriamente, O que não é exatamente uma novidade, Mas essas mortes não ensinam nada aos outros personagens, Elas simplesmente acontecem pelo choque. A razão pela qual essas mortes não funcionam, E realmente a história inteira, É a falta de peso. Ultimate Spider-Man costumava ser fundamentado, Priorizava o investimento emocional e a profundidade, Em vez da escala ou do espetáculo. Agora, fazia o oposto. Isso não era um problema exclusivo desta fase, Os sintomas já estavam se manifestando há algum tempo. Com o passar dos anos desde seu início, A série introduziu enredos cada vez mais complicados E oportunidades para reverter o que já tinha ocorrido. Sua base estava sendo lentamente corroída com cada morte, Ressurreição e salto temporal mágico. As decisões pareciam feitas em prol do drama, Em vez do que os personagens realmente fariam. Então, houve uma verdadeira oportunidade de restabelecer esse peso, Mas ela acabou sendo desperdiçada. Chega a um ponto em que a história parece sem peso. O Osborn é ressuscitado pela milésima vez, Peter é revelado como imortal e, No final, a situação chega ao extremo Quando Miles é jogado na Terra 616, E toda a sua história pessoal é reescrita. Sua mãe ainda está viva, Seu tio ainda está vivo, E a única coisa que permanece morta, É meu investimento na série. Novamente, isso não quer dizer que não haja coisas boas ali. Existem momentos incríveis, Os temas são carregados, Mas, de um modo geral, Tudo se sente estagnado. Ultimate Spider-Man agora é apenas mais uma história em quadrinhos, Com mortes típicas de histórias em quadrinhos e reviravoltas comuns. Eu consigo apreciar que algumas dessas coisas Provavelmente não eram a intenção dos autores. Imagino que eles tenham recebido uma ligação da Marvel dizendo, Seu universo vai ser destruído em 5 minutos, boa sorte. Mas isso é apenas especulação. Não gosto de terminar em uma nota negativa, Então, reconsiderando como um todo, Ultimate Spider-Man tem muito mais coisas boas do que ruins. Mesmo as partes decepcionantes serviram como um esboço Para algumas das melhores histórias do Homem-Aranha que tivemos em muito tempo. E, independentemente, acho que todos podemos concordar Que é melhor do que qualquer coisa que estão fazendo agora.